A democracia tem isso. Sim, pra caramba. Cara, enfim. Bom, agora tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tá meio ressentida aqui. Ele fala o seguinte, ó. Olá, amigos. Boa noite. Queria perguntar, como eleitor, o MBL apoiou o Bolsonaro em 2018 e deu errado. Em 2022, apoiou o Moro e deu errado. Por que devo confiar no apoio de vocês em 2026? Belíssima pergunta. É o MB, o Ana Magoro, que mandou aqui. Bela pergunta. Em 2018, a gente não apoiou o Bolsonaro. E se você botar no Google pra pesquisar, mas põe no YouTube. A entrevista que o Kim Kataguiri deu pro Rick Aperroni, as vésperas da eleição, ele falou que o Alckmin seria um presidente melhor do que o Bolsonaro. O Arthur teve um debate com o Nando Moura, as vésperas da eleição também de 2018, falando contra a candidatura do Bolsonaro à época. O que a gente fez foi, no segundo turno, fazer o voto útil naquela época, porque não restavam tantas certezas, como a gente teve em 2022, sobre o Bolsonaro naquela época. E se ele simplesmente, que é o que eu imaginava, eu imaginava que o Bolsonaro ia fazer um governo assim, ele ia ficar andando de helicóptero lá na Rocinha. Tô aqui, pacificando aqui, tô pegando os vagabundos e deixando um time tocar a parte econômica e política. Não foi o que aconteceu. Beleza. O Moro, a gente precisa entender, o Moro realmente era um cara muito fraco, e desde o começo, quando a gente começou os teus papos, a gente viu que era fraco. E viu que, pô, vamos ter que empurrar esse cara a ladeira acima. Mas, foi um processo... Fraco em que sentido? Fraco intelectualmente, é um cara... Ele é um cara limitado, desinteressado. Isso também daria muito pano pra manga, acho que tem que ficar falando agora. Mas, basicamente, a gente viu que tinha dificuldade, mas ele aparecia legitimamente interessado em ser candidato a presidente. E houve um processo anterior. Tinha um grupo, por exemplo, de WhatsApp, que todos os caras da terceira via, a Moedo, ele, Leite, Dória, a gente chamou Mandetta, a gente chamou todo mundo pra conversar, falou, e aí, quem vai ser o candidato? Ah, é? Se chegaram a montar? Pô, a gente organizava lives com eles, reuniões, né? O que era o lance de 2021, que era tentar achar o nome da terceira via. Todo mundo foi caindo e falou, não é, o Moro, o Moro, o Moro... O Dória cai antes do que o Moro? Bem antes. O Dória, na verdade, nunca teve a possibilidade real de ser o nome da terceira via. E ficou todo mundo ali, caindo, caindo, a Moedo cai, da, 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 o Moro. Então, o Moro, pô, seria até hipócrita a gente, depois de ficar tentando, falar, não, vamos dar uma chance nisso. Porque o nosso discurso é discurso. Qualquer coisa pode ser melhor do que esses dois. E a gente foi tão coerente nisso, que a gente falou, nós vamos, então, participar ativamente da construção. Aí, deu todos os problemas que rolaram ali. Mas, enfim, o lance é, a gente assume, erramos aqui e ali, a gente tá disposto a ir tentando acertar o tempo todo. Mas você acha que, por parte do Moro, a palavra seria traição, seria desinteresse? É traição, traição. O Moro traiu os seus principais aliados. Foi combinado uma coisa, ele fez outra. O Moro foi combinado, a partir dele, o Moro chegou na Adelaide, por exemplo, no Daniel José, no professor Rene, e falou, fiquem no Podemos, isso é a última semana de federação, fiquem no Podemos. Marcou uma viagem com o Rene por uma sexta-feira, o Rene comprou a passagem, gastou 20 mil reais. Fiquem no Podemos que eu vou ser candidato a presidente, você vai ser meu candidato a federal, você vai ser meu senador, tá tudo certo. No dia seguinte, cara, ele pegou um avião do Podemos, pago com o dinheiro do Podemos, assinou com outro partido e não avisou ninguém. Aí, no último dia, sai pela imprensa que ele fez isso. Isso não se faz, cara. Por que ele fez isso? Porque ele dispensa... Ele liga só para uma coisa, ele liga para a carreira dele. O Moro pensa no Moro, é isso. E assim, ele só pensou nele, a justificativa dele, para essas pessoas depois, foi, eu preciso sobreviver, o PT vai querer me prender. Ô, mas calma aí, você me usa nisso? Por que você não me avisou? Ah, mas aí se vazasse na imprensa, aí iam derrubar tudo e... Então, quer dizer, você usou todo mundo nisso, em nome da sua autodefesa, porque você é um herói lendário, que precisa ser precisado, eu não acho você é um herói lendário, que precisa ser preservado, velho. Tanto que depois ele ficou apoiando o Bolsonaro na campanha, lançou a mulher, igual o Eduardo lança os filhos, a mulher não tem a menor ideia do que ela está fazendo lá. Ela foi uma candidata, claramente, sim, bota minha mulher aí que ela ganha. A Rosângela não sabe nada. Ela não sabe nada. A Rosângela não sabe nada. A gente teve reuniões com ela, assim, constrangedoras. Constrangedoras. A gente teve uma reunião, que o Nando Moura participou, inclusive, para a gente fazer um vídeo de Natal. Assim, dava vergonha, cara. Uma coisa simples, era só fazer um vídeo de Natal. Mas, enfim, contamos essas histórias do outro dia. Olha para a câmera e fala, Feliz Natal. Boa Páscoa. É, é. Manda, manda, menina. Era tipo isso. O Marcos Casagrande, ele perguntou aqui o seguinte, desde 2018 o MBL foi vendo os vacilos do governo do Bolsonaro. Qual foi o momento exato em que vocês pensaram? É, teria sido melhor o Haddad? Particularmente, para mim, foi quando o Arthur Lira entrou em campo. Nossa, que tarde. Não, eu vou falar quando eu olhei e falo assim... Não, não, não. O Haddad não. É uma pegadinha essa. O Haddad não. O Haddad não teria sido melhor. Mas eu vou te falar quando eu olhei e falo assim... Deu ruim. Janeiro de 2019. Articulação da reforma da Previdência. Eu vou falar antes. Quando eu vi o Carluxo pendurado no carro... Ele lembra, eu fui passar o Réveillon e aí está todo mundo... No outro dia, só o pó lá, bebê ou não sei o quê. Aí eu acordo tarde, TV ligada, Carluxo no carro. Eu falei, meu Deus, que desgraça. É igual quando o PT fez a estrela do PT no Palácio. É o cara quebrando a liturgia da entrada no cargo para mostrar... Eu vou estar aqui, tá? É o mandato que vai estar o Carluxo. Ele preocupado em proteger o pai. Ou seja, todas as neuroses do Carluxo passaram por cima do rigor de um cerimonial. Porque o Carluxo sabia que aquele governo era o governo dele. E ele estava no... No carro, pendurado. Não poderia. Não poderia, não era conveniente. E ele estava lá por uma razão conspiratória. Porque ele queria proteger o pai. Então ele estava pendurado na parte de trás do carro. Meio que de costas. E com medo, sei lá, de vir um tiro que pegasse o pai. Tipo o John Kennedy. E aí ele protegeria o próprio corpo. E ele protegeria. Ou seja, a paranoia estava no dia 1 do governo. Eu falei, meu Deus. Ferrou. Isso aqui é o governo da família Bolsonaro. Isso vai dar caca. A gente ficou... Mano, eu fiquei o dia inteiro brigando com a galera. Vai dar merda! Vai dar merda! Bom, e deu. Né? Ó, aí tem uma do Beto Rodrigues aqui. Ele fala aqui, ó. Estive com eles na reunião ontem aqui no Rio. Não consegui fazer uma pergunta. Será que... Quem esteve no Rio ontem? A gente. Nossa. Ah, tá. Será que uma das estratégias para a fomentação do nome MBL não seria fechar parcerias com famosos? Para a esquerda e pró-bolsonarismo isso dá muito certo. Parcerias? É que depende, depende. Vamos lá. As parcerias com a esquerda e com o governo Bolsonaro... Vamos lá. A parceria da esquerda com artistas, elas vêm muito por conta de pressão, não só direta do governo, mas da própria cultura em que eles estão inseridos. Então, vou dar um exemplo para você. Se você é uma, sei lá, uma Luísa Sonza... Anitta. Anitta, não, que Anitta é muito... Mas enfim, vai. Mas fizeram pressão para ela? Fizeram, fizeram. Mas se você é uma Luísa Sonza e aí o teu empresário começa a falar, meu, assim, tem uma horda de gente pedindo para você fazer o L. Aí, sei lá, o Pablo Vittar já fez. A Anitta já fez, você não fez ainda. A pessoa nem sabe o que ela está fazendo. Ah, então estou com o Lula aqui. Ela nem sabe o que é. Se você chegar para a Luísa Sonza e perguntar coisas básicas do tipo, o que faz um ministro da Fazenda? O que é o Senado? Ela não sabe. Ah, é? Não, teve isso. A Anitta com a Gabriela Priori. Ela não sabia o que era o Senado. O que faz um senador? Ela não sabe o que faz. Então, vem muito desse aspecto. Eu acho que do outro lado, do lado da direita, não tem tanta essa pressão. Por exemplo, ninguém foi pressionar o Neymar, eu acho, a ponto de ele falar, tem que fazer porque está rolando uma pressão. Eu acho que vem muito por conta dessa pressão que a esquerda faz do politicamente correto e o cara associa que ele tem que ser anti-aquilo. Porra, meu, eu não posso mais, sei lá, zoar meu amigo negão. Eu não posso mais imitar o sotaque nordestino. Muito mais por essa parte de comportamento que esse cara se sente aquado e fala, onde é a válvula de escape? Pô, a válvula de escape é esse cara aí que fala umas besteiras mesmo. Esse foi o clima de 2018. Exatamente. E aí esse cara acaba fazendo sem saber. De novo, se você chegar para o Neymar, que apoiou o Bolsonaro, e perguntar o que faz, o que é um PGR? Ele não sabe, ele não tem a menor ideia. Assim, você fala, Cássio Nunes, ele... E por que ele apoiou o Bolsonaro? Ele vai falar, é tos. Porque eu acho justamente isso. Ele falou, essa galera aí, minha ex, Bruna Marquezine, está apoiando o Lula, essas coisinhas de comunista. Quem que é o outro? O outro é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro quer dar hora? Então, tamo aí com o Bolsonaro. É muito mais isso do que uma análise ou um planejamento. O que o Arthur está falando, os jornalistas esportivos de esquerda, todos tentam cancelar o Neymar. Ele passou inferno na Copa, não, desses caras. É Trajano, é Kfuri, é Casa Grande. Então, assim, o cara também fica, sabe, o cara está sofrendo uma... Sendo patrolado. E quer saber? O cara não é muito politizado. Eu vou votar no contrário. Que é também o aluno na escola que passa isso, o pastor evangélico também passa isso, o cara que é evangélico, o empresário. Entendeu? É o comportamento natural. Entendi. 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 O cara não é um...